Você está estudando matemática para concursos e sofre com áreas e perímetros? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar áreas e perímetros em exercícios com método MPP. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você aprender matemática. E nessa série de vídeos, todos os domingos, 9h30 da noite, nós estamos fazendo assuntos da matemática em exercícios para concurso que você não pode perder. E agora, vamos começar. Galera, antes da gente começar, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre as principais áreas. Um formuláriozinho para a gente. Por exemplo, triângulo. Vou botar aqui o triângulo antes da gente começar só para ter na mente. Lembrando que você pode pegar, aí você vai achar base e altura. Como é que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2? Base vezes altura sobre 2. Essa é a área do triângulo. Ok? Agora, outra retângulo. Falar das principais aqui com vocês. Tá bom? Triângulo, retângulo, trapézio. Tá? Área do retângulo. O que mais cai em concurso, na real? Área do retângulo. Como é que é a área do retângulo? É a base. Aqui você tem a base. E aqui você tem a altura. Show? Como é que é a área do retângulo? É base vezes altura. Tudo bem? Área do retângulo é base vezes altura. Show de bola, né? Fazer a divisória. Triângulo, retângulo. Vamos falar agora da área do trapézio. Se liga. Se você tem isso na mente, aí a gente cai pra dentro pra resolver. Tá bom? Deixar com vocês isso pra você não errar. Área do trapézio. Aqui está o trapézio desenhado. Olha. Está o trapézio, né? Desenhadinho, trapézio. Você tem a base menor, que a gente chama de Bzinho, tá? Você tem a base maior. Opa, ficou torto. Você tem também a base maior, que a gente chama de Bzão. E você tem a altura, que é H. Então, a área do trapézio é a base maior mais a base menor, vezes a altura. Isso tudo divididos por 2. Essa é a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura dividida por 2. Tá legal? Essa é a área do trapézio. H é a altura. E vamos falar agora do círculo. Essas são as principais, né? Qual é a área do círculo aí, galera? A área do círculo é o quê? Vou fazer um círculo aqui. Está muito feio esse meu círculo. Não sei desenhar muito bem, né? Está aí. Você tem um raio. A área do círculo é... Para eu ver, está ok. Estava vendo se está comendo aqui. A área do círculo é πr². Essa é a área do círculo. πr². Essas são as principais para o concurso. Tem a área do losão. Diagonal maior, vezes diagonal menor, vezes 2. A área do triângulo tem diversas formas. Essas formas todas, se tu jogar no Google, tu vai achar. Mas com isso aqui, tu faz muita, mas muita questão mesmo em concurso público. A maioria cai por aqui. Está legal? Beleza? Para o logão, base de exentúria, essas coisas todas. Mas assim, é isso aqui que a gente precisa. Tranquilo? Show? Então, bora lá. Porque área, até no nosso curso, nós ensinamos área de uma maneira muito prática. Porque área é você olhar e fazer. Acabou. Isso é área. Então, vamos lá. A figura mostra o formato de uma sala e algumas de suas medidas. O perímetro dessa sala. Primeira coisa. Você tem que saber diferenciar a área de perímetros. O que é perímetro? Vou até escrever aqui. O perímetro, galera, na real, é a soma de todos os lados. Perímetro, na real, é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, você, para achar o perímetro dessa figura, você precisa achar todos os lados. Olha, você tem esse lado aqui de vermelho. Você tem esse aqui que eu botei de vermelho. Você tem esse aqui, que já tem a dimensão. Você tem esse aqui. Falta o quê? Você achar esses dois aqui que eu vou botar de azul. Esse daqui e esse daqui que falta. Ok? Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, para achar esse pedaço aqui é simples. Tudo aqui vale 7, até aqui vale 5. Então, ali vai valer 7 menos 5, que dá 2 metros. Dão 2 metros. Show de bola? Agora, para achar esse pedaço aqui de azul, o que você vai fazer? Vai olhar aqui, ó. Aqui vale 8 e aqui vale 3. Então, ali vai valer 8 menos 3, que dá 5 metros. Show de bola? E agora, eu posso achar o perímetro. Correto ou não? Como é que vai ser o perímetro? Vai ser a soma de todos os lados. 5, vou botar de vermelho, mais 8, mais 7, mais 3, mais quanto? Mais 2, que eu vou botar aqui de azul, tá legal? Mais 2, mais 5. Esse é o perímetro, tá? Porque o perímetro, na real, é a soma de todos os lados que você tem ali. Tá legal? Então, como é que vai ficar o perímetro? É só fazer essa soma. Vamos lá? 7 mais 5, 12, mais 8, 20. 23, 25, 30. Então, perímetro são 30 metros, ok? Daí, qual é a minha resposta? É a letra D de dado. Ah, mas não, não quer assim. Galera, vamos entender. Vem comigo até o final, que tu não vai se arrepender. Tem muita coisa boa. Baixe o material da aula aqui. Se você quer acompanhar, além de acompanhar a aula, baixe o material da aula, que está aqui embaixo. E também, assim, você entra na nossa lista VIP. E aluno da lista VIP recebe conteúdo exclusivo, que só quem está na lista VIP tem acesso. Então, não deixe de baixar, não. Tá bom? Bora lá para a próxima. Vamos? Olha, a medida do comprimento de um terreno retangular é o triplo da medida da sua largura. Reparou que na primeira questão, eu sublinhei lá embaixo, sublinhei aqui, olha, o perímetro. E agora eu já sublinhei, que eu sempre faço isso, porque isso é um método muito poderoso que nós criamos, que faz parte do método MPP, que é o que nós chamamos método dos 50. Muita gente pergunta, Renato, o que é o método MPP? É o método matemática para passar, de ensinar matemática e raciocínio, tá? Então, olha para cá. O método dos 50. Se liga. Método dos 50. O que é o método dos 50? Por que método dos 50? Porque só de você ler e sublinhar, você já resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer, concorda? Se você identifica, você já tem metade da questão na mão. Então, é isso. Verdão? É isso que esse método faz em você. Então, vamos lá. Tanto que lá ele falou perímetro, já sabia o que eu queria. E agora também. Vamos lá. A medida do comprimento de um terreno retangular é o triplo da medida da sua largura, conforme indica a figura cujas medidas estão em metros. sabendo que a área desse terreno é 192 metros quadrados, a medida de seu comprimento é a e você, ai meu Deus, galera, agora é a área. Renato, eu tinha uma dúvida. Fala. Como é que eu vou saber se é área ou é perímetro? Galera, ele vai falar área e vai falar perímetro. Acabou. Ele vai mostrar para você. Você está vendo. Por isso do método dos 50. Vem da sua dificuldade, que é identificar. Está vendo como ele é poderoso e você consegue identificar o negócio? Então, vem comigo. Ó, vamos lá. Ele falou que a área é 192. Cara, acabamos de ver. Como é que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, vem comigo. Você vai fazer a base 3x vezes a altura, que é x, e isso tem que dar 192. Tudo bem? 3x vezes x dá 3x ao quadrado, igual a 192. Tudo bem? 3 está ali multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, fica x ao quadrado igual a 192, divididos por 3. Show? E aí, eu fico com x ao quadrado igual a 192, divididos por 3. Vamos fazer essa conta? Aqui, ó. O 19 dá 6. Vai sobrar 1, né? 12 dá 4. Então, x ao quadrado é igual a 64. Olha que legal. Deixa eu apagar aqui. E vou vir para cá. Tudo bem? Para cá. Daí, galera, eu tenho o quê? x é a raiz quadrada de 64. x é 8. Ué, não entendi por que raiz quadrada de 64. Por quê? Potência, quando muda de lado, vira raiz. Então, fica a raiz quadrada de 64, e aí você sabe que é 8, tá bom? Ou, se você não sabe, é só você pensar. Qual o número vezes ele menos, muda bem, é 4. É o 8. Show de bola? Ou, então, pega a visão. Se você quer encontrar qualquer raiz quadrada, lembrando que isso serve para outras raízes também, mas vamos falar da quadrada. Você fatora o número, ó. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. E aí, é que está a grande jogada agora. Cada 2 aqui saem da raiz. Conta como um só. 2, 2, 2. Aí, você multiplica no final da raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada? De 64, 8. Por isso, tá bom? Agora, você só tem que tomar cuidado. Eles foram até legais nessa questão. Eles botaram o 8 ali. Mas o comprimento é o triplo da largura. Então, ele quer, na real, 3x. Então, a resposta vai ser 3 vezes 8, 24 metros. Tá bom? Então, qual é a minha resposta? 24 metros. Porque, provavelmente, você pensou assim. Meu Deus, Renato, não tem. Ai, meu Deus. Questão anuada. Gente, se não tem 8, agradeça a Deus. Por que agradeço a Deus? Por que você não caiu na pegadinha? Não tinha pegadinha pra você. Por que poderia ter? Tá bom? Então, gabarito, a letra é de... Eu estou aprendendo com o método MPP. Então, comenta aí e dá o seu like. Nesse momento, eu tenho certeza que tem mais gente do que like. Então, não pode acontecer isso, né, família? Vamos lá, família MPP. Vem comigo. Observe atentamente o retângulo abaixo no interior, do qual se encontra um polígono na BCD. A área achurada. Renato, que negócio é esse de área achurada? É aquela área pintada ali, tá legal? Resumindo. Que negócio é esse de área achurada, Renato? É aquela área que está pintada. Ele tem essa área. Aí, tem um grande lance, galera. Presta atenção. Algumas áreas, é a área do retângulo, a área do quadrado, você tem que saber. Só que essa figura aqui, de vermelho, está achurada, ó. Você não consegue ver se é um quadrado, um retângulo, né? Até porque ela não é. Ela é um quadrilátero qualquer, né? Correto? Ela é um quadrilátero qualquer. Então, você não consegue ver. Então, o que você vai fazer, galera? Você vai pensar na exclusão, tá? É o método da exclusão. Para calcular a área. Ele é muito poderoso. O método da exclusão. Tá bom? Método da exclusão. Para achar a área achurada, a maioria das áreas achuradas, você vai achar pelo método da exclusão. E o método da exclusão para a área achurada, o que você vai fazer, galera? Você vai pegar a área total, menos as áreas que não estão pintadas, vamos dizer assim. Método da exclusão para a área achurada. A área achurada, a maioria das questões de área achurada, você vai usar o método da exclusão. Você vai pegar a área total, menos as áreas que não estão pintadas. E para isso, para ficar organizado, a gente usa para a área achurada. Beleza? A área achurada. E aí, para ficar bem legal... Deixa eu ver aqui. Tudo legal? Se eu tiver saído, não sei o nome. Olha só. Para ficar bem legal, galera. A área total é a área desse retângulo. Cujas dimensões valem... Deixa eu botar aqui. 8 mais 4, 12. 5 mais 5, 10. Então, área total. E as áreas que não estão pintadas são 3. Essa aqui, essa aqui e essa aqui. Correto? Que eu vou chamar de área 1, área 2 e área 3. Tudo bem? Está aí? Então, vem comigo. Eu vou fazer a área total. Vou achar que é a área total. Que a área total é um retângulo. Então, é base vezes altura. Vai ficar 12. Vezes 10. Então, a área total dá 120. Deixa eu melhorar aqui. Para de coisa feia. A área total vai dar 120. Está legal? Agora, galera, para a extensão. Essa área aqui, galera, a área 1, na real, ela é um triângulo. Se ela é um triângulo, eu tenho que fazer base vezes altura. Correto? A base está aqui, que é 6. Calma aí, Renato. Você está errado. Isso daí é o cateto. Galera, mas o produto da base pela altura, no triângulo retângulo, que é a hipotenusa pela altura, é igual ao produto dos catetos. Então, você pode tranquilamente assumir que a base é 6 e a altura é esse outro cateto, que é 10. Está bom? Então, aqui vale 10. Por que aqui vale 10? Porque lá 10, aqui também é 10. Então, a área 1, galera, para eu calcular está fácil. É base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 6 vezes 10 sobre 2. 6 vezes 10 é 60. Dividido por 2 dá 30. Só ter paciência, que a coisa acontece. Está bom? Então, agora, galera, o que eu vou fazer? Vou achar a área 2. A área 2 está aqui, esse triângulo. Base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 6 vezes 5 sobre 2. Está legal? 6 vezes 5 é 30. Dividido por 2 dá 15. E eu vou vir para cá, achar a área 3. Olha que legal. A área 3 aqui, 5 e 4. Então, vai ficar qual a área 3? Vem comigo. 5 vezes 4 sobre 2. 5 vezes 2 dá 10. Choro bola? E agora, eu vou achar a área achurada. É só ter paciência. A real é essa. A área achurada vai ser a área total, método da exclusão, 120, menos as áreas amplitadas, 30, menos 15, menos 10. Tudo bem? E aí, a área achurada vai ser 120, menos 30 dá 90, menos 10 dá 80, 80 menos 15 dá 70, 65, né? Então, a área achurada vai ser 65. Está aí. Renato, eu poderia também fazer 30, 40, 55, 120 menos 55? Não poderia. Não tem problema. Então, a área achurada é 65. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da Vitória. Bora aprender. Maravilha, né? Bem legal essa. Bora lá. Olha. Um médico adquiriu uma sala retangular de 10 metros de comprimento e 6 de largura. Vamos sublinhar. Nessa sala, há um banheiro de 2,4 metros quadrados, como especificado no modelo seguinte. Para separar o consultório propriamente dito da recepção, será construído uma parede paralela à menor parede da sala, de modo que a recepção ocupe uma área de 13,8 metros quadrados, aqui na figura. Então, essa área aqui é 13,8. Já essa aqui é 2,4. Ele falou. Está ali. Está ali. Ele falou. 2,4 ali. Está legal? Não falou? 2,4 ali. Falou ou não falou? Estou olhando para a tela. Mas você está vendo aí. 2,4. Está bom? Aí ele pergunta qual será, em metros, a medida da maior parede do consultório. Ele quer a maior parede do consultório. Ou seja, ele quer esse pedaço aqui de vermelho. X. Aí você fala. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Está tranquilo. Você precisa achar esse pedacinho aqui que eu vou chamar de qualquer letra. Está bom? Chamar de, sei lá, R. Em homenagem. Está legal? Por quê? Isso daqui, se você reparar. Vou botar aqui de azul. Esse aqui que eu estou marcando de azul é um retângulo. E é um retângulo que nós sabemos a área dele. Ah, não sei a área dele não. Sabe? Por quê? A recepção tem 13,8. E o banheiro tem 2,4. Então, a área desse retângulo aqui, galera, é... Vou botar aqui. 13,8 mais 2,4. Acabou. Essa é a área. 13,8 mais 2,4. Correto? Faz sentido? Para todo? Para mim faz total, né? Aí vai dar... Vou fazer a conta aqui. 13,8, 2,4. 12, 5, 6, 16,2. Então, são 16,2. É metro? Porque ele falou metro, né? Metro quadrado. Então, a área são 16,2 metros quadrados. Essa é a área. Show? Tranquilo aí? 16,2 metros quadrados. Agora, esse pedaço aqui, eu já sei. Eu já sei porque ele vale 6. Então, quando eu fizer isso daqui, ó. Quando eu fizer isso daqui, preste atenção. Quando eu fizer 6 vezes o R aqui, isso tem que dar 16,2. Não entendi, Renato. Por quê, galera? A área não é base vezes altura? Então, quando você calcular a área desse retângulo aqui, que é 6 vezes o R, vai ter que dar 16,2. Daí o R vai ser 16,2 divididos por 6. Renato, o R, eu não sei fazer conta com o número decimal. Que bom, não tem problema. Olha aqui, qual é a visão? Você tem um número depois da vírgula. Você vai botar um zero. Show? Sempre assim. Se você tiver um número depois da vírgula, bota um zero. Se tiver dois, bota dois. E assim por diante, tá bom? Então, a brincadeira vai ficar 162 divididos por 60. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Vamos fazer aqui em cima comigo, 162 por 60. Isso daí é 162, três passos, vai ser dois. 120, sobram 42. Então, isso daí dá 2,7. Ai, meu Deus, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Essa não é a resposta. Aqui vale 2,7. Só que para eu chegar aqui, eu tenho que fazer 10 menos 2,7. Que dá 7,3. Morreu. 7,3, qual é o meu gabarito? Letra? Ah, muito bom. Matei a questão aí. Show de bola? Tranquilo? Questão que dava um pouquinho mais de trabalho, porque tinham mais continhas. Mas questão tranquila para a gente fazer. Show? Beleza aí? Então, bora aprender. Vamos lá para a próxima. Ó, tá gostosinho, não tá? Eu tô zero trauma. Agora é treinar. Pega esse que eu tô te ensinando e bota em prática, tu vai ver. Vamos lá. Um terreno tem a forma do pentágono ABCDE, como o da figura seguir, em que os ângulos em A e B são retos e a distância B mede 24 metros. Sabe-se que o perímetro, o perímetro do terreno é de 84 metros e que os comprimentos dos lados BC, CD, DEA e A são todos iguais. A área desse terreno, caramba, Renato. Essa falou de perímetro e falou de área. É, i, 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 nada demais. Não vejo nada demais. Eu ia até pro lado, pra ver se tinha alguma coisa diferente, mas não vejo nada demais. Vamos começar. Engole o choro e vai pra cima deles, pra não deixar ele me engordir, né? E bora aprender. Vamos lá. Galera, ele falou que a distância B vale 24. Então, essa bagaça aqui, ó, vale 24 metros. Ok? E ele disse que os comprimentos BC, CD, DEA e A são todos iguais. Então, todos esses são iguais. E ele falou ainda que o perímetro, galera, ele falou isso aqui, ó, isso é muito poderoso. Ele falou ainda que o perímetro, o perímetro é igual a 84 metros. Mas, Renato, o que é o perímetro? Já trocamos a enalha. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, quando tu somar todos esses lados, aqui vale x, x, x e x. Quando você somar todos esses lados aqui, tem que dar 84. Ou seja, se eu somar, vou fazer a conta assim pra você entender melhor, tá? x mais x, mais x, mais x, mais x, mais 24, né? E isso vai ter que dar 84. Choribola? E aí, você vai fazer 1, 2, 3, 4, x. 24 tá somando, vai pra lá e diminuindo. 84 menos 24 dá 60, tá legal? 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 60 dividido por 4 dá 15, ok? Então, o valor de x é 15. Então, aqui vale 15, aqui vale 15, aqui vale 15, aqui vale 15 e aqui vale 15. Choribola? Beleza. Mas, Renato, por que eu tô fazendo isso tudo se existe a fórmula do pentágono? Galera, existe. Mas tu sabe de cabeça? Não. Não tem uma fórmula exata. O que você vai ter que fazer aqui é uma maldade que você deve ter. Sempre que você tiver, não souber a área direta da figura, nesse caso, é a área direta do pentágono. Você vai fazer um traço, tá? É a regra do traço. Você vai fazer um traço, porque com certeza você vai conseguir dividir a figura em mais de uma. Então, pegou a regra do traço? Quando eu não souber a área, eu faço a regra do traço. Ok, ok? E aí, se você reparar, a área do pentágono vai ser a área desse retângulo aqui, mas a área desse triângulo aqui. Correto? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar, ó. É a área do retângulo já dá pra achar, porque eu tenho aqui a base, tenho aqui a altura, que é 15. Agora, eu preciso achar a área desse triângulo, ó. Vou baixar aqui, pum. É a base vezes a altura. A base vale 24. E a altura vale quanto? A ira e a área dos conhecimentos de geometria, que tem que ter nessa hora. Tem que ter, filho. Tem que ter. Esse triângulo aqui é chamado de triângulo isósceles. Por que ele é chamado de triângulo isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. E no triângulo isósceles, a altura divide o seu lado ao meio. Então, se isso tudo vale 24, isso aqui vai valer 12, a metade. E aqui vai valer X. E aí, eu vou ter um Pitágoras pra jogar. Ai, meu Deus. Eu odeio Pitágoras, Renato. Calma. Aqui é 15. Aqui é 12. E aqui é X. Tem uma aula que eu fiz, onde eu ensino passo a passo de teorema de Pitágoras com método MPP. Você não precisa se preocupar. Essa aula tá aqui na descrição. Clica e vem assistir. Tá bom? Clica aí e vem assistir. Mas, eu vou te ensinar algo que é muito poderoso. Nossos alunos botam em prática e arrebentam. O que é isso? É você conhecer os triângulos pitagóricos. E o que eu vou falar aqui é o que a gente precisa, tá? Ah, depois assiste a aula que eu falo de todos. Vamos aqui direto ao assunto. Senão vai estender muito. Tem essa aula, você assiste. Tá bom? Você tem os triângulos pitagóricos, catetos 3 e 4, portenosa 5. Tem os catetos 5 e 12, portenosa 13. Tem o cateto 8 e 15, portenosa 17. Só que o que mais cai é onde os catetos são 3 e 4, portenosa 5. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5, não tem conta. Esse é o que mais cai em qualquer prova de concurso. Mas, às vezes, vem esse triângulo, só que multiplicado por alguém. Nós falamos que são os seus múltiplos. Vêm os múltiplos desse triângulo. Então, para você ver, o que você vai fazer? Nesse caso aqui, pega a visão aqui. Nesse caso, ele já deu a hipotenusa que é 15. O que eu vou fazer para ver se é múltiplo? Eu vou pensar, vou pegar aqui, eu já divido. 15 por 5. Divido as hipotenusas. 15 por 5 dá 3. O outro lado é 12. Eu vou pegar 12 e vou dividir por 4. Quanto é 12 dividido por 4? Dá 3. Repara uma coisa. Deu o mesmo número. Toda vez que você divide dois lados e dá o mesmo número, significa que ele pegou esse triângulo aqui, 3, 4, 5, e multiplicou todos os seus lados por quem? Nesse caso, por 3. Então, é o triângulo 3, 4, 5, sendo que os seus lados foram todos multiplicados por 3. Tá legal? Todos multiplicados por 3. Então, esse valor do x aqui, galera, vai ser aquele lado que não apareceu ainda. Qual lado que não apareceu? O 3 vezes esse cara aqui, que foi multiplicado o resultado. Então, quanto vale o x ali? 9. Não precisa de pitágoras. Janata, eu posso usar sempre? Se for um 3, 4, 5, 5. Por isso que eu falei, assiste essa aula que está aqui embaixo. Não perca. Acabou a aula aqui, vai assistir. Tu vai ver que é muito poderoso isso. Você deve ver antes e falar, porra, perdeu aqui e tal. Assiste a aula. Na aula, eu falo passo a passo. Não perde, não. Tá bom? Agora, dá para encontrar a área, né? A área do pentágono vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar só a tela, que aí não corre risco. Muda, cadê você? Vou deixar só a tela, que aí não corre risco de... Deixa eu mudar aqui. Vai, meu filho. Vai, pô. Vai. Eu não corre risco de você perder. Tá? Então, vamos achar a área do retângulo aqui, galera. A área do retângulo vai ser base vezes altura. 24 vezes 15. Quanto dá? 24 vezes 15. 24 vezes 15 dá 360. E a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. A base é 24 vezes altura, que é 9. Isso tudo divididos por 2. Show? 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 9. Isso daí dá 108. Aí, a área do pentágono vai ser 360 mais 108, que dá 468. Qual é o meu gabarito? O meu gabarito é a letra C. Marca aí o V da vitória. Caramba, Bernardo. Essa foi mais complicadinha, né? Foi. Por isso que eu falei. Vem até o final que tu vai aprender muito. Tá? Olha, te ensinei aí o método da exclusão para a área esturada. Te ensinei o método, a regra do traço para você arrebentar. Então, bora lá, velho. Bora, 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 bora. Vamos lá. Próxima, próxima questão. Vem comigo. É uma questão bem interessante essa daqui. Vem cá. Agora, os três cantos de uma folha, em formato de um triângulo equilátero, são cortados e, com isso, obtém-se um hexágono regular de área 12 centímetros quadrados. Então, tudo é triângulo equilátero, esses três aqui. Sombrando, sombreado, como mostra a figura a seguir. Assinale a opção que indica a área do triângulo original. Meu Deus. Galera, o que vocês precisam saber aí? Vou até voltar aqui para falar com vocês. Vai, meu filho. Meu Deus. Esse mouse está horrível. Vamos lá. Foi. Reclamações aqui. Vamos lá. O que você precisa saber para matar essa questão e nem sujar a prova? Todo triângulo equilátero, ele regular, né? Você consegue dividi-lo. Triângulo equilátero, não. Todo hexágono regular, você consegue dividi-lo em seis triângulos equiláteros. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sendo que, como eu estou dentro de um triângulo equilátero, tá? Todos esses triângulos aqui também são equiláteros. Correto? E aí, é simples, simples, simples. Você precisa achar. Brincando de quebra-cabeça. Você precisa achar a área de um e depois multiplicar pelo total. A área desses hexágono são seis triângulos. Então, a área de um triângulo, vou botar aqui, ó. Um triângulo, tá? A área de um triângulo vai ser doze dividido por seis, que dá dois centímetros quadrados. Essa é a área de um triângulo. Show? Agora, galera, são quantos triângulos? São nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Logo, a área total vai ser do nove vezes dois, que dá dezoito centímetros quadrados. Morreu. Letra-c. E aí, sujou a prova. Você precisava saber isso. Todo hexágono regular pode ser dividido em seis triângulos iguais, idênticos. E aí, os outros dois também são iguais, porque tu tirou tudo de um triângulo eclátero. Então, você tem um total de nove, onde cada um vale dois centímetros. O total são dezoito centímetros quadrados. Muito bom, né? Bem legal. Muito interessante essa resolução. E deixe só notar, porque você mata muita coisa com isso. Muita coisa mesmo. Você não tem noção. E agora, gostou dessa aula? Aprendeu? Olha o caso de sucesso da nossa aluna, Francis Meire, que é aluna da tria de MPP. Se você não sabe o que é a tria de MPP, eu vou te falar aqui rápido. É a assinatura do Matemática para passar. É a assinatura do MPP. Vamos lá? Primeiro, me ajudar a perder o medo e o bloqueio da Matemática e do raciocínio lógico. Segundo, o método de ensino-aprendizagem incentiva os alunos a aprenderem e compreenderem os conteúdos, tendo a possibilidade de aplicá-los em qualquer contexto de prova, ou seja, as bancas de concurso. Apliquem tudo. As dicas são fundamentais para estimular o estudo e aprender os conteúdos. Hoje, tenho mais coragem de estudar Matemática e Raciocínio Lógico e fazer uma prova sobre esses conteúdos do que antes. Isso, para mim, faz toda a diferença. Transformar a vida das pessoas. É isso que nós queremos aqui. E se você quer participar da tria de MPP, chegou o mês que ela vai ser lançada. Nesse ano, nós não lançamos nenhuma turma da tria de MPP. Ano passado, nós lançamos. E nós vamos lançar agora em dezembro. Agora em dezembro. Na primeira quinzena de dezembro. Se você quer realmente participar da assinatura do Matemática para passar, manda uma mensagem. Só manda uma mensagem se você quiser mesmo. Você fala, não, eu vou tomar essa decisão. Até porque, como diz Conrad Adolfo, sucesso é uma decisão. Então, se você quer ter sucesso, essa é a decisão. Então, 97029-9443. Manda uma mensagem para cá com Eu Quero a Triad. Que você vai entrar na lista de espera. E quem está na lista de espera vai participar da Prevendo Exclusivo e ter condições especiais. Que só quem está lá vai conseguir ter. Então, manda essa mensagem e bora para o próximo nível. Bora aprender com o método MPP. Show de bola. Está aí o relato da Francis Meire, aluna 13. Bora lá. Minhas redes sociais estão aqui. Mais conteúdo tem lá. Hoje mesmo já tiveram. Domingão. O MPP não para. Todo dia é conteúdo. As do Marcão estão aqui. E, se você quer chegar no próximo nível, eu vou nem falar do módulo completo de matemática. Por quê? A triade é composta pelo módulo completo de matemática. Por isso que é triade. Módulo completo de matemática, o de raciocínio, o de financeiro. Além disso, vocês vão ter direito a todos os cursos de exercícios que tem lá no site. E, durante esse um ano, nós estamos atualizando os cursos de exercícios. Vocês vão ter acesso também às atualizações do curso de exercícios na triade. Sem custo algum. Atualizou, entra para você na triade. Atualizou, entra para você na triade. E ainda tem o bônus. Tem muito bônus. Tem bônus estatística. Tem muita coisa boa. Tem a puxinha. Tem muita coisa. Muita coisa. Então, aguarde. Manda mensagem. Se você quer realmente, vão aprender. Você vai poder escolher o plano anual ou o plano mensal. Então, bora lá. E a nossa mensagem. A diferença entre o impossível e o possível é definida através da determinação de alguém. Por isso que nós acreditamos que, com o método MPP, o impossível é possível. Porque a nossa determinação para acabar com esse trauma da matemática é absurdo. Ou seja, não tem noção. E se você tiver a mesma determinação, aí as coisas acontecem. Como acontece com diversos alunos, diversos casos de sucesso que nós temos. Beleza? Galera, então, um beijão. Anota aí. Semana só começando. Semana tem vários aulões essa semana. E todo sábado e domingo é matemática e raciocínio lógico para concursos. Tá bom? Sábado é raciocínio lógico, nove e meia. E domingo é matemática. E também, você que está aqui, você vai escolher o próximo assunto. Você que chegou até aqui, vai escolher o assunto da aula da semana que vem. Tá bom? A aula da semana que vem, você quer PA ou conjuntos? Teoria dos conjuntos. Escolhe aí. PA ou teoria dos conjuntos? Bota aí no bate-papo. Bota aí nos comentários. E o assunto mais votado estará aqui, domingo que vem. Progressão aritmética, famosa PA ou conjuntos. E aguardem que a trade MPP está vindo e vai ser uma coisa transformadora para você. Valeu? Valeu, galera. Um beijão. Tô ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!